Abertura Boa noite a todos e a todas portanto não está a ser possível ligar à internet para que ela tenha uma velocidade minimamente decente nesse caso, bom fazemos outro modo esse outro modo é eu fazer aqui a gravação e então, mal termino partilho então esta live que não é live mas não poderia passar de hoje o fim de crime e castigo de Dostoyevsky vamos a isto Epílogo Sibéria à beira de um rio caudaloso e deserto ergue-se uma cidade um dos centros administrativos da Rússia na cidade há uma fortaleza e na fortaleza uma prisão na prisão encontra-se preso há nove meses o forçado de segunda classe Rodion Romanovich Raskolnikov passaram cerca de 18 meses desde o dia em que cometeu o crime a instrução do processo decorreu sem dificuldades de maior o culpado confirmou as suas declarações com firmeza e precisão sem complicar as circunstâncias atenuar o horror dos acontecimentos detorpar os factos ou esquecer o mais pequeno por menor fez uma completa reconstituição do crime esclareceu o mistério da prova encontrada nas mãos da velha uma tabuinha ligada a um bocado de ferro descreveu como tirou as chaves à velha e como eram essas chaves descreveu também o cofre o que continha esclareceu o enigma do assassínio de Isabel contou como Coches chegou e bateu à porta e como depois dele chegou o estudante Pescri chegou o estudante Pescriákov relatou ponto por ponto a conversa travada entre os dois homens e como ele criminoso deixou em seguida à escada e ouviu os gritos de Nicolau e Dmitri explicou como se escondeu no quarto vazio antes de fugir e regressar a casa e à guisa de conclusão indicou no pátio da avenida V junto da porta a pedra debaixo da qual foram encontrados as joias e a bolsa em resumo tudo ficou devidamente esclarecido entre outras coisas o que mais admirou os investigadores e os juízes foi que o assassino em vez de se aproveitar do produto do roubo o escondesse debaixo de uma pedra menos ainda compreenderam que não só se não recordasse exatamente todos os objetos roubados como também nem sequer soubesse o seu número mas o que lhes pareceu mais inverosímelo foi que não tivesse aberto nenhuma só vez a bolsa ignorasse portanto o seu conteúdo nessa bolsa havia 317 rublos e 3 moedas de 20 copeques e em consequência do muito tempo que estivera debaixo da pedra as notas que se encontravam por cima deterioraram-se quase por completo durante muito tempo tentou-se descobrir por que motivo o acusado mentia apenas neste ponto quando no tocante tudo o mais disser espontaneamente a verdade por fim alguns sobretudo os mais psicólogos admitiram a possibilidade de não ter chegado a abrir a bolsa e de se haver desembarassado dela sem sequer saber o que continha extraíram daí a conclusão de que o crime fora cometido debaixo da influência de loucura momentânea e declararam que o culpado ceder aos impulsos da monomania mórbida do assassínio e do roubo sem objetivo ulterior nem cálculo interesseiro e aproveitaram a oportunidade para aplicar ao delinquente a moderna teoria da loucura temporária teoria com o auxílio da qual se procura frequentemente explicar hoje as façenhas de certos malfeitores por outro lado o estado de hipocondria que nos últimos tempos se apoderar da rascónico foi confirmado por várias testemunhas o doutor Zosimov os antigos colegas de faculdade do acusado a sua hospedeira e os criados por tudo isto foi fácil concluir que rascónico não era um assassino vulgar e que no seu caso havia mais alguma coisa a considerar no entanto com grande mágoa dos partidários desta opinião o culpado não procurou sequer defender-se e interrogado acerca do móvel que o levar ao assassínio e ao roubo declarou com brutal franqueza que matara e roubara devido à miséria em que vivia e confessou que esperava encontrar em casa da vítima 3 mil rublos pelo menos quantia que considerava lhe fosse suficiente para abrir caminho na vida consequentemente fora por irreflexão e falta de estoicismo e impelido pelas privações e pelos revés que se converteram num assassino quando lhe perguntaram porque fora entregar-se respondeu despreocupadamente que resolvera representar a comédia do arrependimento em suma comportou-se de modo quase cínico todavia a sentença foi mais leve do que se poderia esperar tendo em conta a gravidade do crime cometido é possível no entanto que o acusado fosse favorecido pela circunstância de em vez de se desculpar procurar pelo contrário acumular provas comprometedoras para si tomaram-se em consideração todas as desconcertantes peculiaridades do caso deu-se comprovada sem a menor dúvida a situação de doença e miséria em que se encontrava o culpado antes de cometer o crime e atribuiu-se a remorsos o facto de se não ter aproveitado dos objetos roubados ou à circunstância das suas faculdades mentais não funcionarem normalmente na altura em que cometer o crime o assassínio impremeditado de Isabel proporcionou também um argumento sólido em apoio desta última conjetura um homem comete dois assassínios e ao mesmo tempo esquece-se de que a porta está aberta por último o assassino foi a entregar-se quando a falsa confissão de um fanático transtornado Nicolau de Mentiev acabava de desorientar por completo os instrutores do processo e a justiça estava muito longe de suspeitar quem era o verdadeiro culpado neste ponto Porfírio Petrovich cumpriu religiosamente a sua palavra circunstâncias atroantes que juntamente com as outras contribuíram para temperar a severidade do veredicto além disso durante o julgamento vieram a lume muitas coisas que honravam o acusado documentos apresentados por Razumikhin demonstraram que quando Raskolnikov frequentava a universidade compartilhara durante seis meses os seus parques recursos com um condiscípulo pobre e doente do peito condiscípulo que viera a morrer e deixara na miséria o pai velho e alquebrado que sustentava desde os 13 anos Ora Raskolnikov não contente com o que fizera pelo filho interessara-se também pelo pai e que conseguira fosse internado no estabelecimento de beneficência e mais tarde quando o velho morrera custeara-lhe o enterro o testemunho da viúva Zarnstein foi também muito favorável ao réu declarou que na época em que ela e o seu hóspede moravam noutra casa situada nas cinco esquinas se declarara um incêndio no prédio de noite e Raskolnikov salvara com risco de vida duas crianças ameaçadas pelas chamas queimando-se gravemente ao praticar tal acto de coragem procedeu-se a um inquérito acerca desse acontecimento e numerosas testemunhas confirmaram o documento de senhora Zarnstein em resumo o tribunal tendo em conta a sinceridade do culpado assim como os seus bons antecedentes condenou apenas a trabalhos forçados de segunda categoria pelo período de oito anos quando principiou o julgamento a mãe de Raskolnikov adoeceu e Dunia e Razumikhin arranjaram maneira de afastar de São Petersburgo enquanto o caso não foi encerrado Razumikhin alugou uma casinha de campo perto do caminho de ferro e situada à curta distância da capital a fim de poder acompanhar de perto o julgamento e ao mesmo tempo ver com frequência a Vedótia Romanovna a doença de Polkery Alistandrovna era de origem nervosa e de cura bastante problemática dada a circunstância de lhe afetar pelo menos parcialmente as faculdades mentais quando Dunia regressara à casa depois do último encontro com o irmão encontraram a mãe muito doente cheia de febre e delirante e naquela mesma noite combinara com Razumikhin as respostas que haviam de dar quando Polkery Alistandrovna perguntasse por Rodion assim inventaram uma história complicadíssima segundo a qual Raskolnikov fora mandado para muito longe para a outra extremidade da Rússia com uma missão que lhe proporcionaria muita honra e proveito mas com grande surpresa de ambos nem então nem depois a idosa senhora lhes perguntara nada a tal respeito pelo contrário ela própria inventara outra história para explicar o brusco desaparecimento do filho e contava chorando a visita de despedida que o seu filho Rodion lhe fizera dando a entender que só ela conhecia determinadas circunstâncias misteriosas e gravíssimas Rodion tivera de se esconder porque tinha inimigos muito poderosos mas ela não tinha a menor dúvida de que o futuro do filho seria brilhante assim que Rodion pudesse vencer determinadas dificuldades e afirmava a Razumikin que com o tempo o filho seria um homem de estado para o que lhe não faltava competência conforme o provável artigo que escrevera revelador de um talento literário notável andava constantemente a ler o artigo e às vezes em voz alta até se poderia dizer que dormia com ele e no entanto quase não perguntava onde se encontraria Rodion naquele momento embora o cuidado com que evitava referir-se ao ausente fosse só por si muito suspeito efetivamente o estranho silêncio de Pukeri Alessandrovna há cerca de determinados pontos acabara por inquietar a Vodotia Romanova porém Razumikin a mãe nem sequer se queixava do filho nunca lhe escrever quando antes na sua cidadezinha esperava-se sempre com a maior impaciência às cartas do seu queridíssimo Rodia este último pormenor era tão inexplicável que Dunia chegar a assustar-se e a suspeitar que a mãe tinha o pressentimento de que acontecer alguma desgraça horrível a Rodia e não se atrevia a fazer perguntas com receio da realidade ser ainda pior do que pensava em todo o caso para Dunia era evidente que a mãe tinha o cérebro transtornado todavia por duas vezes a própria Pukeri Alessandrovna encaminhará a conversa de tal maneira que seria impossível responder-lhe sem lhe dizer onde se encontrava Rodia em consequência das respostas forçosamente ambíguas e confusas que lhe deram caíram em profundo alinhamento e viram-na durante muito tempo triste e taciturna como nunca estivera Dunia convencera-se por fim de que as mentiras e as histórias inventadas eram contraproducentes e que seria melhor guardar silêncio absoluto sobre determinados pontos pois era evidente que Pukeri Alessandrovna suspeitava qualquer coisa horrível Dunia sabia porque o irmão lhe o dissera que a mãe ouvi-a falar em sonhos na noite em que seguir ao seu encontro com Svidigalov ora as palavras que no seu delírio lhe tinham escapado sem dar por isso não teriam projetado uma luz sinistra no cérebro da pobre senhora frequentemente às vezes passados dias e até semanas de sombrio mutismo e lágrimas silenciosas produzia-se na doente uma espécie de exaltação histérica e começava a falar de súbito em voz alta quase sem interrupção do filho e das suas esperanças e do seu futuro o que então imaginava era às vezes deveras singular confortavam-na e concordavam com ela que talvez tivesse perfeita consciência de que enganavam e só pretendiam confortá-la mas nem por isso se calava a sentença foi preferida cinco meses depois da confissão feita pelo assassino a Ilia Petrovich e logo que o autorizaram Razumikino foi visitar o condenado à prisão assim como Sónia por fim chegou o momento da partida Dunia jurou ao irmão que a separação não seria eterna e Razumikino secundou-a o fogoso jovem tinha um plano firmemente arraigado no espírito juntaria algum dinheiro durante três ou quatro anos e depois mudasse-se para a Sibéria onde tantas riquezas esperavam apenas capitais e braços que as pusessem em circulação fixariam a residência onde estivesse Ródia e começariam vida nova todos choraram ao despedir-se todos choraram ao despedirem-se havia alguns dias que Raskolnikov se mostrava muito inquieto e perguntava constantemente pela mãe com uma preocupação tão grande que asustava Dunia por fim quando lhe contaram em promenor o estado de Polqueria Alexandrovna ficou abatadíssimo e tornou-se sombrio com Sónia pouco falava desde que estava preso no entanto graças ao dinheiro de Svidrigalov lhe entregara a jovem estava muito decidida a acompanhar a leva de presos em que Raskolnikov seguisse nunca tinham tocado em tal assunto mas ambos sabiam que seria assim no momento de se despedir pela última vez o condenado sorriu de modo um pouco estranho ao ouvir a irmã e Razumikhin falarem em termos entusiastas do futuro risonho que teriam diante de si quando ele saísse da prisão pensava que o brilho desse futuro seria sem dúvida empanado pelo desaparecimento da mãe que a morte não tardaria a levar por fim Stony e Raskolnikov partiram dois meses depois Dunyash e Razumikhin casaram o casamento deles foi triste e discreto entre os convidados contavam-se por filho Petrovich e Zametov nos últimos tempos Razumikhin adquirir o ar de um homem enérgico e resoluto Dunyash estava cegamente convencida de que o marido conseguiria converter em realidade todos os seus projetos pois via nele uma vontade de ferro começou por voltar à universidade a fim de terminar o curso o casal não se cansava de traçar planos para o futuro sempre com a firme determinação de emigrar para a Sibéria no prazo de 5 anos entretanto Sónia substitui Luzia junto da Ródia Polkera Alexandrovna sentiu-se feliz ao dar a Razumikhin na mão da filha mas depois do casamento a sua tristeza e o seu alheamento aumentaram para lhe proporcionar um momento agradável Razumikhin contou-lhe o generoso comportamento de Raskolnikov para com um estudante pobre e doente e o seu velho pai assim com uma forma corajosa como um ano antes Ródia expuserá a vida para salvar duas crianças prestes a perecerem num incêndio tais relatos exaltaram em alto grau o cérebro já transtornado de Polkera Alexandrovna que nunca mais falou noutra coisa e até na rua descrevia as proezas do filho aos transiuntos embora Dunia a acompanhasse constantemente nos veículos de passageiros nos armazéns e nas lojas onde quer que encontrasse um auditório benevolente falava do filho do artigo que publicara da sua caridade como estudante da coragem e da humanidade de que dera provas num incêndio etc Duniajska não sabia como fazê-la cá tal mórbida excitação tinha os seus perigos pois independentemente do esgotamento que lhe provocava poderia também acontecer qualquer pessoa ou ouvir mencionar a Raskolnikov começasse a falar do processo Polkera Alexandrovna conseguiu descobrir a morada da mulher cujos filhos tinham sido salvos pelo seu e obstinou-se em ir visitá-la por fim a sua agitação chegou ao último limite às vezes chorava amargamente era com frequência atacada pela febre e delirava à altura em que dizia os maiores desatinos uma manhã declarou que segundo os seus cálculos Rodia em breve regressaria pois quando se despedira dela anunciara-lhe que voltaria dentro de nove meses e começou a preparar tudo em casa para receber o filho quis mesmo ceder-lhe o seu próprio quarto e afatigou-se a limpá-lo espanou os móveis esfregou o sobrado mudou as cortinas etc Dunia estava desolada mas não dizia nada e até ajudava a mãe nos preparativos depois de um dia de loucas visões de sonhos alegres e lágrimas Polkera Alexandrovna foi atacada de febre cerebral e morreu passados 15 dias por algumas palavras preferidas pela doente durante o seu delírio a filha e o genro chegaram à conclusão de que adivinhara quase por completo o segredo terrível que tinham procurado ocultar-lhe Raskolnikov ignorou durante muito tempo a morte da mãe embora desde a sua chegada à Sibéria recebesse com regularidade notícias da família por intermédio de Sónia que todos os meses escrevia uma carta a Razumikin à qual este respondia de São Petersburgo ao princípio as cartas da jovem pareceram a Dunia e a Razumikin demasiado lacónicas mas acabaram por se convencer de que seria impossível escrevê-las melhor tendo em conta que em todas lhes enviava as notícias mais completas e promenorizadas acerca da situação do pobre prisioneiro Sónia descrevia com simplicidade e clareza a vida de Raskolnikov na prisão mas não falava nem das suas próprias esperanças nem das suas conjeturas a respeito do futuro nem dos seus sentimentos pessoais em vez de tentar explicar o estado moral a vida íntima do condenado limitava-se a falar de factos isto é a reproduzir as palavras pronunciadas por ele a dar notícia promenorizada da sua saúde a transmitir os desejos que manifestava e as perguntas que fazia e de modo geral a expor as coisas de que a encarregara etc mas tais notícias por muito claras que fossem sobretudo nos primeiros tempos não eram muito consoladoras Dunia e o marido deduziam das cartas de Sónia que o irmão e cunhado continuavam sombrio e taciturno com efeito assim era pois quando a jovem transmitia as notícias recebidas de São Petersburgo quase lhes não prestava atenção às vezes perguntava-lhe pela mãe mas quando Sónia ao ver que ele já pressentirá a verdade lhe disse que a mãe morrera verificou com grande surpresa que Raskolnikov ficava quase impassível apesar de parecer completamente absurdo em si mesmo e como que estranho a quanto rodeia escrevia Sónia entre outras coisas tem perfeita consciência da sua nova vida compreendo muito bem a sua situação não espera nada tão cedo não abriga nenhuma esperança ilusória nem manifesta qualquer estranheza por se encontrar num ambiente tão diverso daquele em que vivia a sua saúde é satisfatória vai para o trabalho sem constrangimento mas também sem interesse mostra-se indiferente quanto à comida mas esta é tão má excetoando aos domingos e dias festivos que por fim aceitou que lhes deixasse dinheiro para tomar chá diariamente quanto ao resto pede-me que me não preocupe pois segundo diz não gosta que se ocupem dele na prisão dizia noutra carta vive em comum com os outros reclusos não visitei o interior da fortaleza mas tenho motivos para crer que se vive lá muito mal consta-me que as camaradas são pequenas sórdidas e insalubres dorme numa tarimba de madeira em cima de um colchão de crina mas não quer que lhe arranja outro mais cómodo todavia se recusa tudo o que lhe poderia tornar a existência menos dura e miserável não é precisamente por teimosia ou por princípio mas apenas por apatia e indiferença Sónia confessava que sobretudo ao princípio as suas visitas em vez de agradarem a Raskolnikov lhe causavam uma espécie de irritação e só saía do seu mutismo para lhe dirigir palavras desagradáveis verdade seja dita que mais tarde essas visitas se converteram para ele como que num hábito quase uma necessidade a ponto de ficar muito triste quando uma indisposição que durou alguns dias impediu Sónia de lhe fazer acostumada a visita nos dias de festa haviam-se à porta da prisão ou na casa da guarda aonde o mandavam chamar e lhes permitiam que estivessem juntos alguns minutos nos outros dias ia visitá-lo ao trabalho e estava com ele nas oficinas nos fornos de tijolos ou nos barracões que se erguiam à beira do rio Irtis a seu respeito Sónia dizia que conseguia estabelecer algumas relações na cidade onde residia que se dedicava à cortura e que como não havia nenhuma mudista nas imediações arranjara uma boa clientela o que não dizia era que obtivera a favor de Raskolnikov a benubulência das autoridades e que graças a ela o dispensavam dos trabalhos mais rutos por fim Razumikini e Dunia souberam que Raskolnikov se afastava toda a gente que os seus companheiros de cativeiro não simpatizavam com ele que passava dias inteiros sem falar com ninguém e que se pusera muito pálido já Dunia notara certa intranquilidade nas cartas de Sónia quando de súbito esta escreveu outra carta dizendo que o condenado caíra gravemente doente e foi internado no hospital onde se encontrava na enfermaria dos reclusos havia muito tempo que se sentia mal mas o que lhe minou a saúde não foi o cativeiro com os seus horrores nem o trabalho nem a má alimentação nem a vergonha de se ver com a cabeça rapada e vestido de farrapos que lhe importavam semelhantes atribulações e misérias longe disso sentia-se bem no trabalho pois a fadiga física proporcionava-lhe ao menos algumas horas de sono tranquilo e que significava para si a comida aquela detestável sopa de couve em que frequentemente se encontravam baratas noutros tempos quando era estudante ter-se-ia considerado feliz se pudesse dispor daquela alimentação as roupas que vestia eram quentes e próprias para o género de vida que levava quanto às grelhetas nem sequer notava o seu peso restava a humilhação de trazer a cabeça rapada e envergar a farda de presidiário mas perante quem tinha de corar de Sónia Sónia respeitava-o e portanto diante dela não tinha motivo para se envergonhar todavia a verdade é que até diante de Sónia se sentia envergonhado e por isso se mostrava grosseiro e esquivo nas suas relações com a jovem no entanto a vergonha não provinha do facto de trazer a cabeça rapada nem das grelhetas que lhe singiam os tornozelos provinha do seu orgulho que se sentia cruelmente ferido era essa ferida que o punha doente como seria feliz se pudesse acordar a si próprio então suportaria tudo até a vergonha e a desonra mas por mais severamente que examinasse a sua consciência exacerbada não lhe descobria no passado nenhuma falta especialmente grave apenas lhe censurava ter falhado coisa que poderia acontecer a qualquer um o que o humilhava era ver-se estupidamente perdido sem remédio por uma sentença do cego destino e ter de submeter e resignar ao absurdo de semelhante sentença se queria encontrar alguma tranquilidade uma inquietação sem motivo nem finalidade presentemente e um sacrifício constante e estéril no futuro era tudo o que lhe restava na terra que adiantava como consolo poder dizer que dentro de oito anos contaria apenas trinta e dois e com essa idade poderia recomeçar a viver para quê? com que finalidade? viver por viver não bastava para quem como ele sempre estivera disposto a dar a vida por uma ideia por uma esperança ou até por um capricho nunca lhe interessara a existência simples e vulgar do comum dos indivíduos sempre a missionara mais e talvez devesse a energia com que desejava as coisas a circunstância de ter acreditado que era um dos homens que se podiam permitir ambicionar mais do que os outros ainda se o destino lhe tivesse proporcionado o arrependimento torturante que esmaga o coração e expulsa o sono o arrependimento que provoca tão horríveis torturas morais que levam um homem a enforcar-se ou a lançar-se à água para se livrar dele oh então acolhê-lo-ia com prazer sofrer e chorar ainda é viver mas ele não se arrependia do seu crime se ao menos se pudesse censurar pela sua estupidez como noutros tempos se censurara pelas ações torpes e odiosas que tinham levado à cadeia mas não a prisão permitir-lhe tornar a analisar à vontade todos os atos passados mas depois de muito refletir não os achara tão estúpidos e monstruosos como lhe tinham parecido anteriormente naquela época fatal por que motivo pensava havia a minha ideia de ser mais estúpida do que as outras ideias de teorias que se entrechocam no mundo desde que este existe basta analisar o problema de um ponto de vista mais amplo e independente e isento dos preconceitos habituais e então com toda a certeza a minha ideia já não parecerá tão estranha oh espíritos pertençamente livres filósofos oportunistas porque vos detendes a meio do caminho e porque motivo a minha conduta lhes parece tão repugnante por ser um crime mas que significa a palavra crime tenha consciência tranquila é indubitável que cometi um ato ilícito que violei a letra da lei e derramei sangue nesse caso cortem-me a cabeça e pronto verdade seja dita que assim muitos dos bem feitores da humanidade daqueles que não receberam o poder como herança mas deles se apoderaram pela violência deveriam desde o primeiro momento ser entregues ao queda falso mas essas pessoas foram até ao fim e é isso que a justifica enquanto eu não fui capaz de passar o princípio e por isso não tinha sequer o direito de começar só se considerava culpado de um crime de ter sido fraco a ponto de se ir entregar outro pensamento o torturava também porque se não suicidara porque motivo em vez de se atirar à água preferia preferirem entregar-se à polícia seria assim tão difícil renunciar à vida no entanto se vidre a Galov não hesitarem por ter uma existência martirizava-se com estas perguntas e não conseguia compreender que quando pensava no suicídio dentro do Neva talvez pressentisse em si nas suas convicções um profundo equívoco não compreendia sequer que semelhante pressentimento pudesse conter um engerme uma nova concepção da vida que pudesse ser o prelúdio de uma revolução na sua existência o prémio da sua ressurreição admitia de melhor agrado que ia então ceder a procubardia e falta de caráter à força bruta do instinto o espetáculo que lhe ofereciam os seus companheiros de cativeiro despertava-lhe a curiosidade como amavam a vida como apreciavam chegou a aparecer-lhe que semelhante sentimento até mais vivo no preso de que no homem livre que sofrimentos terríveis suportavam alguns daqueles desgraçados seria possível que um raio de sol um bosque sombrio ou uma nascente de água fresca tivessem para eles tanto valor quanto mais os observava mais coisas inexplicáveis descobria na prisão no ambiente que o rodeava havia muitos promenores que lhe escapavam tanto mais que não queria fixar em nada a sua atenção vivia por assim dizer de olhos postos no chão e parecia-lhe insuportável olhar à sua volta no entanto com o tempo houve coisas que acabaram por lhe chamar a atenção e embora de certo modo a seu pesar começou a dar-se conta de particularidades de cuja existência até ali nem sequer se respeitara em geral o que mais lhe chamava a atenção era o terrível e intransponível abismo existente entre si e os restantes reclusos diz-se-a que pertenciam eles e ele a pátrias diferentes olhavam-se com desconfiança e hostilidade recíprocas Raskolnikov sabia e compreendia as causas principais de semelhante fenómeno mas nunca imaginara que fossem tão fortes e profundas independentemente dos condenados por crimes comuns havia na fortaleza alguns polacos mandados para a Sibéria por crimes políticos estes últimos consideravam os companheiros de reclusão escravos ignaros e tratavam-nos desenhosamente mas Raskolnikov não podia compartilhar daquela maneira de ver as coisas pois verificava com frequência que os escravos ignaros eram em numerosos aspectos muito mais inteligentes do que os polacos também se encontravam lá alguns russos um antigo oficial e dois seminaristas que desprezavam a plebe da prisão pois lavravam igualmente no mesmo erro que os outros conforme Raskolnikov teve por mais de uma vez em sejo de verificar quanto a ele ninguém o estimava pois todos o evitavam e alguns acabaram até por o odiar o quê? ignorava-o malfeitores sem vezes mais culpados do que eles desprezavam-no e troçavam-no e o seu crime era alvo dos maiores sarcasmos és um cavalheiro diziam-lhe como pudeste assassinar a machadada isso não são coisas próprias de gente fina na segunda semana da quaresma teve de existir com os companheiros aos ofícios religiosos foi à igreja e rezou como os outros um dia porém sem que soubesse porquê pouco faltou para o espancarem viu-se bruscamente rodeado por um grupo que lhe gritava ameaçador és um ímpio não acreditas em Deus temos de te matar nunca falara de Deus nem da religião e no entanto queria matá-lo por ímpio não disse nada no cúmulo do furor um forçado correu para ele mas Raskolnikov calmo e silencioso esperou-o sem pestanejar sem que nenhum músculo do rosto se lhe altrasse um guarda entrepôs-se rapidamente entre ambos um momento mais e o sangue teria corrido havia ainda para si outro promenor inexplicável porque seria que todos gostavam tanto de Sónia ela não procurava conquistar o apreço de nenhum não tinham ensejo de se encontrar frequentemente com ela apenas haviam algumas vezes na pedreira ou na oficina quando o ia visitar e no entanto todos a conheciam sabiam que o seguira e como e onde vivia a jovem nunca lhes dava dinheiro nem os auxiliava no que era que fosse apenas uma vez pelo Natal obsequiara toda a prisão com bolos e pãezinhos brancos os saborosos caliches pouco a pouco porém à medida que os meses passavam estabelecer a centro Sónia e os forçados relações mais estreitas as jovens escrevia-lhes cartas e levava-as para as pôr no correio recebia dos parentes dos presos por expressas recomendações destes o dinheiro e as coisas que lhes traziam e até as mulheres e as amantes dos forçados a conheciam e iam à sua casa quando visitava Raskolnikov no trabalho ou encontrava no caminho um grupo de deportados todos tiravam o barreto e a cumprimentavam Machuca Sofia Smyanovna és a nossa querida eterna mãezinha diziam aqueles homens brutais marcados pela infâmia à frágil e compassiva rapariga ela retribuía-lhes os cumprimentos sorrindo e todos lhe agradeciam o sorriso gostavam até da sua maneira de andar e viravam-se para a seguir com a vista quando caminhava cobriam-na de bênçãos louvavam-na em todos os tons e consultavam-na quando estavam doentes numa palavra adoravam-na como uma santa Raskolnikov passou no hospital todo o fim da quaresma e a semana da páscoa quando recuperou a saúde recordou-se dos sonhos que viveram nos momentos em que a febre o fazia delirar uma vez tivera a visão do mundo a ser assolado por uma terrível calamidade sem precedentes a qual vinha dos confins da Ásia se abatera sobre a Europa todos deviam parecer exceto um reduzido número de privilegiados uma triquina de espécie desconhecida seres microscópicos introduziam-se no corpo das pessoas e como eram espíritos dotados de inteligência e vontade os indivíduos infectados por eles tornavam-se instantaneamente loucos furiosos contudo o que era muito estranho nunca os homens se tinham considerado tão sábios nem tão senhores da verdade como aqueles desgraçados jamais haviam tido tanta confiança na infabilidade jamais haviam tido tanta confiança na infabilidade na infalibilidade dos seus juízos nem da solidez das suas conclusões científicas e dos seus princípios morais povos cidades regiões inteiras haviam-se atacados pela doença e perdiam a razão todos se encontravam agitadíssimos incapacitados de se compreenderem uns aos outros cada um julgava-se de posse da verdade e quando pousava aos olhos nos seus semelhantes batia no peito chorava e torcia as mãos não logravam entender-se acerca do bem e do mal nem sabiam a quem condenar nem a quem absolver as pessoas matavam-se umas às outras debaixo do domínio de uma fúria absurda reuniam-se e formavam grandes exércitos mas uma vez iniciada a campanha o desentendimento dividia as tropas as fileiras desfaziam-se e os guerreiros atacavam-se mutuamente degolavam-se e devoravam-se nas cidades tocava-se constantemente a rebate bradava-se às armas mas porquê e com que fim ninguém sabia e todos viviam em permanente sobressalto abandonavam-se as atividades mais correntes indispensáveis pois cada um pretendia fazer vingar as suas ideias e as suas reformas e não havia maneira de chegarem a acordo a agricultura estava completamente posta de parte as pessoas reuniam-se em grupos aqui e ali consertavam entre si uma ação comum e juravam não se separar mas pouco tempo decorrido esqueciam a resolução tomada e começavam a acusar-se a lutar e a matar-se os incêndios os incêndios e a fome completavam o deplorável quadro tudo parecia homens e coisas a calamidade espalhava cada vez mais a devastação em todo o mundo salvar-se-se haviam apenas alguns homens puros destinados a renovar o género humano a conservar a vida e a purificar a terra mas ninguém sabia onde paravam esses homens mas ninguém lhes ouvia as palavras e a voz estes sonhos absurdos deixaram na alma da Raskolnikov uma impressão penosa que levou muito tempo a desvanecer-se chegou a segunda semana da Páscoa o tempo estava quente calmo verdadeiramente de primaveril abriram as janelas da enfermaria janelas gradeadas debaixo das quais passeava uma sentinela durante a doença da Raskolnikov Sónia só poderá visitar duas vezes pois as visitas dependiam de uma autorização muito difícil de obter no entanto ia com frequência passar alguns momentos no pátio do hospital debaixo das janelas das enfermarias sobretudo ao cair da noite e às vezes apenas para estar ali um instante a olhar de longe para as janelas um dia ao fim da tarde o prisioneiro já convalescente adormeceu quando acordou aproximou-se casualmente das grades e viu Sónia de pé junto da porta do hospital como se esperasse qualquer coisa ao vê-la foi como se lhe trespassassem o coração estremeceu e retirou-se precipitadamente da janela no dia seguinte Sónia não voltou nem no outro e Raskolnikov deu-se conta de que a esperava com ansiedade por fim saiu do hospital e ao regressar à prisão sou pelos companheiros que Sofia Semyonovna adoecera ficou muito assustado e mandou saber notícias da jovem não tardou a ser informado de que a doença não era grave o que lhe restituiu a tranquilidade de espírito no entanto Sónia assim que teve conhecimento de que se preocupara tanto com o seu estado escreveu-lhe umas linhas a lápis dizendo-lhe que estava muito melhor que apanhar apenas um leve resfriado e que não tardaria a ir visitá-lo ao trabalho ao ler o bilhete Raskolnikov sentiu que o coração lhe pulsava loucamente o tempo voltou a estar agradável naquele dia às seis da manhã Raskolnikov foi trabalhar para a beira do rio num barracão onde se moía o alabastro que depois era cozido num forno o grupo era constituído apenas por três forçados pouco depois de chegarem um deles acompanhado por um guarda foi buscar uma ferramenta à fortaleza e o outro começou a aquecer o forno Raskolnikov o terceiro do grupo saiu do barracão e foi sentar-se num banco de madeira de onde se pôs a contemplar o rio largo e deserto do alto da margem divisava-se uma grande extensão de terreno de longe do lado oposto de irtis vinham os ecos de uma canção quase imperceptível na estepe imensa inundada de sol distinguia-se como se fossem pontinhos negros as tendas dos nómadas ali estava a liberdade ali viviam outros homens que não se pareciam com os que estavam do lado cá dir-se-a que ali não passaram o tempo desde a época de Abraão e dos seus rabanhos Raskolnikov sonhava sem despregar os olhos daquela visão distante não pensava em nada mas oprimia-o uma espécie de inquietação de súbito encontrou-se na presença de Sónia que se aproximara sem fazer o menor ruído e fora sentar-se a seu lado ainda se sentia o fresco o fresco da manhã o fresco da manhã e Sónia trazia a sua velha capa e o seu chile verde no rosto pálido e emagrecido ainda se lhe notavam vestígios da recente doença sorriu meigamente Raskolnikov com um ar satisfeito mas como de costume estendeu-lhe a mão com timidez era sempre assim e às vezes nem se atrevia a oferecer-lhe a mão como se temesse que lhe recusasse efetivamente Raskolnikov parecia aceitar-lhe com repugnância dir-se-ia estar quase sempre moado e quando a jovem chegava e às vezes esta não conseguia arrancar-lhe a mais pequena palavra havia dias em que tremia diante dele e se retirava profundamente triste desta vez porém as suas mãos uniram-se quase instintivamente Raskolnikov fitou Sónia sem proferir palavra e baixou os olhos como que constrangido estavam sós ninguém os via o guarda ainda não voltara de repente como se um poder superior às suas forças o impelisse Raskolnikov lançou-se aos pés da jovem e abraçou-lhe os joelhos a chorar no primeiro momento Sónia ficou surpreendida e enlivida e enlivizeu levantou-se rapidamente e muito tremula fitou Raskolnikov mas bastou-lhe aquele olhar para compreender tudo e uma felicidade imensa brilhou-lhe nos olhos radiantes não havia a menor dúvida de que aquele homem a amava de que a amava com um amor infinito por fim quando já quase o não esperava o milagre dera-se quiseram falar e não puderam estavam ambos pálidos e arquejantes mas nos seus rostos doentios brilhava já a aurora de um futuro renovado de uma completa ressurreição o amor redimia-os o coração de um encerrava inesgotável manancial de vida prestes a derramar-se no coração do outro resolveram esperar ter paciência faltavam-lhes ainda sete anos de penitência na Sibéria que implorava o sofrimento e que infinita felicidade encheriam tão dilatado o lapso do tempo mas Raskolnikov ressuscitara e o que era mais importante sabia-o e sentiu em todo o seu ser e Sónia Sónia vivia apenas a vida de Raskolnikov à noite quando os forçados regressaram à fortaleza o jovem deitou-se na sua tarimba e pensou na amada parecia-lhe que naquele dia todos os presos os seus antigos inimigos o tinham olhado de modo diferente foram o primeiro a dirigir-lhes a palavra e haviam-lhe respondido com afabilidade sim a esse respeito não havia qualquer dúvida mas porque se admirava porventura dali em diante não ia mudar tudo pensava nele e nos desgostos que constantemente lhe dera evocava o seu rostinho pálido e magro e sentia remorsos mas esses remorsos não afligiam pois sabia com que amor sem limites apagaria no futuro o sofrimento que causara a Sónia que valiam agora todas as misérias do passado na primeira alegria do regresso à vida tudo incluindo o crime e até a sua pena de forçado perdido nos confins da Sibéria se lhe afigurava um facto exterior e estranho à sua pessoa de ir-se a duvidar ou quase duvidar que tão amarga realidade existisse por outro lado naquela noite sentia-se incapaz de pensar demasiado de concentrar o pensamento num objeto qualquer de resolver um problema com conhecimento de causa só experimentava sensações a vida substituíra o raciocínio tinha debaixo da almofada uns evangelhos pegou maquinalmente no livro era de Sónia e fora nele que tempos antes lera a ressurreição de Lázaro no princípio do cativeiro esperara que a jovem o perseguisse com recomendações de ordem religiosa que se empinhassem em falar-lhe constantemente até o saturar dos ensinamentos do evangelho mas com grande surpresa sua Sónia nem sequer lhe oferecer o livro sagrado fora ele próprio que lhe o pedira pouco antes de adoecer e ela trouxeram-lhe sem fazer a mínima observação contudo nunca o abrir a nem sentir a vontade de o ler também agora o não lia isso porém não obstou a que um pensamento lhe acudisse ao espírito com a rapidez do relâmpago poderei não ter as suas convicções poderei ter pensamentos e tendências diferentes das suas Sónia esteve também muito agitada durante todo o dia e à noite teve uma recaída e a febre assaltou-a mas era tão feliz e aquela felicidade constituía tão grande surpresa para si que quase assustava sete anos só sete anos na embriaguez das primeiras horas pouco faltou que tanto um como o outro considerassem aqueles sete anos como se não fossem mais de sete dias Raskolnikov ainda ignorava que a nova vida não lhe seria dada graciosamente e que teria de conquistar à custa de prolongados e penosos esforços mas aqui começa outra história a história da lenta renovação de um homem da sua regeneração progressiva da sua passagem gradual de um mundo para outro isso porém seria tema para novo romance o que nos propusemos oferecer ao leitor terminou fim e de toda esta complexa obra deixar uma nota que me parece ser essa observação final que o amor o amor salva é este a última esta é a última observação do romance e que bem o amor efetivamente salva muito obrigado boa noite a todos e a todas do romance feminism e que bem